Bom dia! Olá, meus amigos! Bom dia! Eu sou a Sofia e estou na livraria Aqui à Gato. Cá estou eu com uma bela história para vos contar. Porquê? Ainda perguntam? Porque hoje estou contente, hoje estou feliz, hoje vamos festejar. Vamos a festejar este dia com muita alegria e com uma história bem especial. Eu falo como um rio. Como será isso, falar como um rio? Ficaram curiosos? Hum, aqui à Gato. Pois é, vamos a isso? Vamos lá! Eu acordo todas as manhãs cercado de sons de palavras. O P do pinheiro que vejo da janela do meu quarto, o C do corvo pousado nos seus ramos, o M de madrugada que apaga a lua do céu. Eu acordo todas as manhãs cercado de sons de palavras e não consigo dizer alguns. O P do pinheiro cria raízes que se enredam na minha língua. O C é um corvo que crava as garras no fundo da minha garganta. O M de madrugada lança um feitiço que prende os meus lábios no murmúrio. Eu acordo todas as manhãs com estes sons de palavras encravados na minha boca. Fico silencioso como uma pedra. Como os meus cereais sem um pio. Preparo-me para um dia sem uma palavra. Na escola, escondo-me ao fundo da sala. Eu espero não ter de falar. Quando o professor me faz uma pergunta, os meus colegas viram-se e olham para mim. Eles não veem um pinheiro espreitar por entre os meus lábios em vez de uma língua. Eles não ouvem um corvo a graznar. Crás, crás na minha garganta. Eles não protegem os olhos da alvorada que desponta na minha boca aberta. Tudo o que ouvem é que não falo como eles. Tudo o que veem são as minhas caretas e o medo que não consigo disfarçar. A minha boca não funciona. Está cheia de palavras da manhã. As manhãs são sempre difíceis, mas esta é das piores. Estou mais encravado do que nunca. O professor diz que temos todos que falar sobre o nosso sítio favorito no mundo. Hoje é a minha vez, mas a minha boca recusa-se a funcionar. E eu só quero ir para casa. O meu pai vem buscar-me à escola. É apenas um dia não para falar, diz-me. Vamos a um sítio mais tranquilo. O meu pai leva-me até ao rio. Caminhamos ao longo da margem à procura de seios coloridos e de insetos aquáticos. É bom estar em silêncio e sozinho com o meu pai. Mas não consigo parar de pensar no meu dia não para falar. Todos aqueles olhos a ver os meus lábios a torcer e a contorcer. todas aquelas bocas a rir e a troçar. Sinto uma tempestade na minha barriga. Os meus olhos enchem-se de chuva. O meu pai percebe que estou triste e aconchega-me junto a ele. Aponta para o rio e diz. Vês como a água se move? É assim que tu falas? É assim que eu falo? Eu olho para a água. A borbulhar. A agitar-se. A redemoiar. A redemoinhar. E a embater. O meu pai diz que eu falo como um rio. E é disto que gosto de me lembrar quando tenho vontade de chorar. Eu falo como um rio. E quando tenho medo de falar. Eu falo como um rio. Quando as palavras que me cercam são difíceis de dizer. Penso num rio indomável. A borbulhar. A agitar-se. A redemoinhar. E a embater. E penso também no rio sereno. Palavros rápidos. Onde a água é calma e cintilante. É assim que a minha boca se move. É assim que eu falo. Até o rio gagueja. Tal como eu. Eu acordo de manhã cercado de sons de palavras. Vou para a escola e falo à turma do meu sítio favorito no mundo. Falo sobre o rio. E falo como um rio. Vitória, Vitória. Acabou-se esta fantástica história. E vocês? Será que de vez em quando falam como um rio? Beijinhos. Até à próxima. Tchau.